Bom dia a todos, espero que todos estejam muito bem, graças a Deus. Essa aula é uma aula extra, vamos só lembrar isso, né? Mas é uma aula que eu queria falar para vocês, eu disse na aula passada, né? Eu queria falar para vocês, para a gente fechar mesmo a disciplina. Amanhã a gente fecha toda a matéria da disciplina, se Deus quiser. E a gente, então, já fica apto também para fazer a terceira prova, tá bom? Bom, então, apresentando aqui, tá? Nós vimos na última aula, então, a parte de grupos raciais e cruzamentos usados em gato e corte, né? Ficou faltando, então, duas partes, né? Que é essa parte de seleção genética, né? A parte mesmo de seleção genética em gato e corte, aí nós temos, ela é dividida em duas partes, né? A primeira parte que a gente vai falar hoje, um pouco mais da área reprodutiva. E da próxima aula, que vai ser amanhã, e assim a gente fala nas outras características, como ganho de peso, né? Por exemplo, peso corporal, ou outras características, como temperamento, que a gente vai avaliar também nos animais, né? Consumo residual, essas coisas assim, tá bom? Qualquer dúvida, podem parar aí à vontade, que a gente coloca a dúvida aqui, e a gente tenta sanar também, tá bom? Bom, então, a gente chamou isso aqui de critério de seleção. Por que critério de seleção, né? Porque quando você vai fazer uma seleção animal, você tem, você vai ter seus objetivos, né? Os objetivos que você quer chegar com aquela seleção animal. E aí, de posse desses objetivos, por exemplo, eu preciso aumentar a eficiência reprodutiva do meu plantel, eu preciso aumentar, por exemplo, o ganho de peso dos animais, né? O peso ao nascer, por exemplo, eu preciso diminuir, eu preciso aumentar o peso ao abate, né? Os animais estão muito baixos. Então, eu tenho alguns critérios, né? E aqui são os critérios que a gente vai falar, certo? Nós vamos começar, então, pelo menos, pelas características reprodutivas da fêmea, né? E depois a gente passa pelas características reprodutivas que a gente tem que observar nos machos, tá bom? Os machos, no caso, ligado de corte, tá? Bom, com relação à eficiência reprodutiva nas fêmeas, ela pode ser medida por várias características. Nós temos um punhado delas aqui. Por exemplo, puberdade é uma característica reprodutiva, né? Ovulação, regularidade dos círculos extrais, né? Idade à primeira concepção, idade ao primeiro parto, por exemplo. O período de serviço, a gente já viu na aula de hoje, nas aulas passadas aí, o que é o período de serviço, né? Intervalos de partos, números de crias produzidas ao longo da vida útil, por exemplo, né? Longevidade, facilidade de aparição. Tem uma outra característica muito importante, se tem a bilir, por exemplo, né? Que são características que a gente tem, que pode ser mostrada como eficiência reprodutiva das fêmeas, tá bom? Bom. Alguns indicadores aí, né? Esses indicadores aí, pra gente ter mais ou menos noção do que acontece, né? A nossa taxa de fertilidade é muito baixa, Então, de 35 a 60, né? Mais ou menos, né? Dos animais. Enquanto os pais desenvolvidos, olha aí, a taxa de fertilidade é de 80 a 95%. Tudo bem que também trabalham com raças mais prolíficas, vamos falar assim, né? Taurinos têm uma melhor taxa de fertilidade, quer dizer, buínos. Então, por isso, também, né? Mortalidade da nossa desmama ainda está em torno de 10%, isso é muito alto, essa mortalidade de desmama, enquanto nos pais desenvolvidos, 1 a 3%, né? A gente precisa melhorar muito. A nossa idade, a primeira cria, tem abaixado, né? Não sei se é verdade ainda citar esses 36 a cria, 48 meses, né? Ou seja, essa idade que uma vaca teria quando ela tivesse a primeira cria dela. Nasceu hoje, quantos meses a vaca tem? Uma vaca para ter em torno de 36 meses, mais ou menos, né? De idade à primeira cria, significa que ela foi inseminada ali por volta do 25º mês. É alto. É alto. Nós temos preconizado muito a baixar essa taxa de fertilidade, desculpa, de concepção, né? Tentando ver se esses animais entram em concepção, então, ali aos... Principalmente aos 14 meses, 15 meses aí, né? Nós temos algumas novilhas precocinhas, né? Com 12 meses, né? A superprecoce é em torno aí de 14 meses, aproximadamente, né? Que é a taxa ideal, né? Então, a taxa ideal seria essa aqui, ó. 24, 27 meses, né? Aproximadamente. 24 meses significa que esse animal foi emprenhado aos 15 meses ali, mais ou menos, né? Que é o... Que é, de repente, se a gente for observar bem, é a média de taurinos. Taurinos é isso aí mesmo. 15 meses, a gente já consegue inseminar uma fêmea, né? Uma novilha. Mas, nós precisamos abaixar essa taxa, né? Essa taxa aqui bem, tá certo? Intervalo de partos. Esse, sim, no nosso caso, é um grande problema, né? O nosso intervalo de parto tem sido muito grande, né? A própria característica que já fala, intervalo de parto, seja, né? O animal nasceu hoje, quanto tempo a vaca leva para ter um novo, né? Um novo parto. O ideal é de 12 a 14 meses, que é o que a gente observa nos países envolvidos. Porque você consegue garantir um bezerro vaca ano, né? Mas, nós não vimos isso aqui. Nós vemos vacas nossas ficando vazias até um ano inteiro, passando um ano inteiro vazia, né? Então, uma vaca que passa um ano inteiro vazia, ela fica um ano inteiro comendo e não paga nada. Ela não te paga nada, né? E aí, ela vai ter, no outro ano, ela emprenha e ela fica, então, com uma taxa de aproximadamente 24 meses, né? O Brasil consegue trabalhar tranquilamente no nosso sistema com um intervalo de parto em torno de 13 meses, 13 meses, 13,3 meses aí, aproximadamente. Mas, hoje, nós trabalhamos muito alto isso aqui, né? Um outro dado importante, números de crias vaca, números de crias por vaca por vida útil. O que que mede essa característica? Bom, quantas crias uma vaca teve a vida dela toda, né? A média nossa é menor que quatro crias, né? Então, uma vaca que dá quatro crias para baixo, no máximo. Enquanto o ideal, né? Principalmente, a gente observa nos países envolvidos, uma vaca conseguindo dar oito crias, nove crias, tranquilamente. Tá certo? E, por fim, uma taxa de desfrute aí, de em torno de 8 a 15, né? Por cento, aproximadamente, né? 22 por cento seria o ideal que a gente conseguiria trabalhar no Brasil. E nós estamos com em torno de 30 a 40 por cento aí. Tá certo? Taxa de desfrute. Pessoal? Oi? Tem como voltar nesse slide rapidinho que estava quando o... Nesse slide? Pois não, claro. Não, era naquela tabela lá que o senhor estava mostrando. Isso. Por que que a idade de primeira cria aqui no Brasil está mais alta do que a dos outros países? Não sei se o senhor falou. É porque começa mais tarde. Não, não falei, não. O que que acontece? A idade de primeira cria, nossa, acontece principalmente por duas coisas. Uma. Primeiro, porque nós temos, principalmente, gado zebuíno, né? Então, o gado zebuíno, se não bem selecionado, ele vai ter uma idade de primeira cria mais alta, então a gente precisa trabalhar com seleção mesmo para diminuir essa idade de primeira cria, mas vai também muito da nutrição da fêmea, né? Uma fêmea muito bem nutrida, né? Então, se você trabalha com a parte de seleção para fêmeas que conseguem ter, né, idade de primeira cria mais novas, né? Principalmente seleção no macho, né? É possível fazer seleção para machos, cujas filhas têm uma idade de primeira cria mais baixa também, isso é possível, tá certo? Então, no macho também, fazer essa seleção para a idade de primeira cria mais cedo. E a nutrição, né? E, principalmente, uso de protocolos, porque hoje, né, hoje o uso de protocolo é muito mais, muito mais acessível, né? Você usar, protocolar uma vaca, por exemplo, para poder inseminar ela, fazer o IATF, é muito mais barato, né? Há dois anos atrás, isso custava 80 reais, 80 e poucos reais, hoje custa próximo de 50 reais para você fazer esse protocolo, né? E algo simples, 50 reais em termos de medicamento, né? Com a mão de obra, com tudo, você vai ter aí menos de 100 reais, né? Então, essa é a grande sacada. O que que acontece, Antônio? Difícil você mostrar isso para o produtor rural, mas o que que o produtor rural faz? Olha para você ver. Ele mantém um touro na fazenda, ou dois touros ali na fazenda, que vão ser, vai ser o touro que vai cobrir as fêmeas dele, muitas vezes, né? Principalmente o pequeno produtor faz isso, né? Muitas vezes, esse touro é sub, ela é super utilizada, né? Ele não consegue manter mais touros, então ele tem um touro só, ele tem um número muito grande de animais, às vezes, para esse touro conseguir emprenhar, isso faz com que a idade, a primeira cria aumente, né? O touro não dá conta de cobrir tantas fêmeas, muitas vezes. Ele não faz uso dessas biotecnologias reprodutivas, né? E, às vezes, ele dê, essa vaca dele leva, então vai ter um intervalo de parto muito grande por causa desse problema, né? Então, olha para você ver, ele tem uma idade de primeira cria defasada e um intervalo de parto muito alto, né? Ao passo, o quê? Por R$100, 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 ele vai comprar um sêmen de touro provado, ele não vai comprar os cabeceiros, mas ele vai comprar touros que é muito melhor do que o touro que ele tem na fazenda, tenha certeza disso, tá certo? Por R$100, ele consegue comprar o sêmen, ele protocola a vaca e ele paga o inseminador, porque eles cobram para o animal, né? E é isso que, muitas vezes, o produtor não observa, tá certo? É isso que ele não consegue observar. Aí, quando você põe na balança, o preço que fica, você manter aquele touro, um ou dois touros, na fazenda, comendo, né? O preço que você vai ter que manter essa vaca, às vezes, um ano sem poder, sem ter inseminado, ou se ela teve uma inseminação tardia, se você botar na ponta do lápis, né? Só o protocolo já paga isso aí. Se você levar em consideração ainda que esse touro que você está usando, né? Principalmente o sêmen dele, são touros provados, que provavelmente que vai aumentar o rendimento de carne daquele, né? No final, em termos de lucro, né? O animal vai ter um peso muito maior, né? Vai ficar acabado mais cedo, porque os touros são muito superiores, se você ainda colocar mais isso na conta, aí sim vale muito mais a pena, né? Então, o que acontece? O que você observa? Pequeno, pequeno produtor, e ele é o grande número que nós temos aqui, né? O pequeno produtor, ele é aquele que praticamente fornece a carne, a carne que a gente consome aqui, porque os grandes produtores, as carnes deles normalmente vão para exportação, né? Médio produtor também, quando o mercado está aquecido, mas o pequeno produtor é o que fornece a carne para a gente, né? E aí você tem essa defasagem. Além disso, outra coisa que a gente tem que levar em consideração também, né? Muitas vezes animais cruzados, muitas vezes animais poucos produtivos, né? De baixa fertilidade, né? O uso excessivo de animais sem raças definidas, né? Então a gente tem isso muito aqui, tá certo? Então isso tudo colabora para a gente ter essas taxas que a gente tem no Brasil. Consegui responder? Conseguiu? Não dá conta, professor. Então, você entende que não é o único fator, é um punhado. Agora, o difícil é você chegar e botar na cabeça do camarada, olha, veja bem, você tem muito, porque às vezes ele pensa assim, nossa, eu tenho ali, vou inseminar 20 vacas, ele vai gastar dois mil reais para protocolar aquilo tudo. Ele fala assim, tá louco, não vou gastar isso tudo não, dois mil contos para um dia de veterinário vir aqui protocolar essas vacas para mim e fazer isso tudo, mas ele não vê o tanto que ele vai ganhar lá na frente, você está entendendo? É isso que às vezes eles não conseguem observar, tá? E aí, aqui eu coloquei para vocês aqui o que é o número de animais excedentes, ou seja, novidos para baixo, touro, vaca, descartado, novidos que são reservados para reprodução, dividido pelo total do rebanho, tirando, excluindo, viseiro que tem um aleitamento. Isso aí é isso aí. Professor? Pois não? Iar, quer falar com o senhor. Fala, Iar. Professor, te perguntar, igual no caso aí que o senhor falou em relação a, no processo de protocolar, de realizar o processo de exterminação, nós como zootecnista, a gente não pode realizar esse processo, não? Não. Não. O mais que a gente pode realizar é a exterminação? É. a parte do protocolo, só o veterinário. É. Narqui, hein? Isso acontece de verdade? Isso acontece de verdade? Não. Mas a lei obriga que tenha ser o veterinário. mas isso não acontece de verdade. Mas se um veterinário ficar sabendo e quiser modos e chuchando em nós, basta denunciar. É o exercício legal da profissão, né? Tá certo. Tá certo? Certinho. Obrigado. Quando a gente fala de fertilidade, o que seria fertilidade? Capacidade da firma de produzir vias criáveis, né? Crias viáveis regularmente, né? Então, capacidade da firma de produzir crias viáveis regularmente, né? E aí, ela pode ser medida por um tanto de jeito. Você pode medir por percentual de bezerro nascido vivo, produção percentual de bezerro, mamado, pelo intervalo de parto, pelo número de serviços por concepção, pela idade à puberdade, né? Pelo número de bezerro produzido durante a vida útil. Tem vários, né? Escolher esses vários, um deles, pra gente medir, pra gente poder saber como que tá, pra gente diagnosticar o nosso Pantel e a partir daí a gente agir, vai depender muito do tipo de, né? da informação que você tem, tá certo? Às vezes você tem, por exemplo, número de bezerros produzidos, às vezes é muito mais fácil, né? A idade à puberdade, se é só se um camarada anota bem, né? Porque qual que é a idade, o que a gente mede como idade à puberdade? O primeiro dia que o animal ciclou, quando ele ciclou pela primeira vez, aquela idade à puberdade dela, tá certo? Então, muitas vezes é difícil, às vezes o camarada não anota esse tipo de coisa, né? Às vezes o número de serviço que teve que fazer por concepção, pro animal entrar, né, pra ele emprenhar, também, muitas vezes o camarada não anota, né? Intervalos de parto, se é um camarada que tem uma anotação boa, você vai ter esse intervalo de parto, se não, você não tem, então vai depender muito, tá certo? O número de bezerros produzidos durante a vida útil é o mais fácil deles, né? Então, a gente mede uma fertilidade, por exemplo, como seria o número de bezerros desmamados pelo número de fêmeas aptas à reprodução, né? Multiplica por 100, tá certo? Esse é o dado que a gente mais utiliza em termos de fertilidade, que é o número de bezerros desmamados pelo número de fêmeas que deveriam entrar em reprodução, né? Então, é muito simples esse dado, né? O número de serviços por concepção, né? A média em rebanhos com resultados satisfatórios, né? Para o uso de inseminação artificial seria de 1,3 a 1,6, né? Serviços por concepção, ou seja, você tem que ter mais ou menos ali, né? A cada duas vacas, você tem que fazer três serviços para que ela entre em concepção, né? O uso de inseminação, quando eu fiz esse, esses slides, o uso de inseminação artificial em gás de pote no Brasil é de 5%. Acredito que isso já aumentou um pouquinho mais, eu preciso até tentar dar uma melhorada nisso aqui, porque eu acho que isso aqui já aumentou um pouquinho mais, mas ainda, né, é pouco, tá? Não precisa pensar que é muito mais que isso não, tá certo? E o intervalo de partos também é uma forma muito importante de a gente observar, né? É usado com frequência pelos produtores e o ideal seria 12 meses de intervalo de parto, ou 12 a 13 meses, que seria um bezerro vaca ano. Gente, uma fêmea, ela tem que dar um bezerro por ano. Se ela não dá um bezerro por ano, tem que levar ela pro, infelizmente, tem que levar ela pro, né, pro doutor Machado, né, pro abate, porque se ela não dá um bezerro vaca ano, e se tá tudo acontecendo direitinho com ela, se a nutrição dela tá bem feita, e essa fêmea, essa fêmea não tá emprenhando, né, não tá conseguindo ter um bezerro vaca ano, é um prejuízo. E aí a gente tem que eliminar esses animais do nosso plantel. Tá bom? Aqui é só pra mostrar pra vocês, né, o efeito do escório, né, na condição corporal sobre a ciclicidade dos animais, né, isso aqui são trabalhos antigos, mas são trabalhos bem importantes, mostrando, né, então aqui, por exemplo, se a gente observar bem, ó, esse aqui, ó, que é o escório corporal poderá de mais ou menos de 1 até 3, aproximadamente, né, então, isso aqui seria dias pós-parto, né, o tanto que o animal vai levar pra poder ciclar novamente, né, o percentual aí, né, então o animal vai levar, às vezes, 120 dias pra ter aí 80%, né, de animais ciclando no plantel, quando o escório corporal é baixo, né, enquanto quando você tem, por exemplo, escório corporal em torno de 4 aí, que seria o ideal, né, 4 aí, olha só, escório corporal 4, você tem, você atinge esses valores bem mais rápido, né, o escório corporal 5 e 6, às vezes a gente pode até ter um confundimento aqui, ó, nossa, mas 5 e 6 é o melhor, olha lá, 5 e 6 com 60 dias, você já tem um animal já, né, com a, acima de 80%, mas aí você tem um problema muito sério, né, que animais com escório corporal 5 e 6, animais muito gordos também, eles podem ter problemas depois na pressão, então o ideal seria escório corporal 4, aproximadamente, que é o ideal, tá bom? 3, 6 e 4 é o ideal. Continuando ainda na fertilidade, né, existe uma outra medida que a gente chama de fertilidade real, foi proposto lá por Lobo em 1991, antigo esse negócio, tá certo? Que seria o peso dos bezerros desmamados vezes 365, que seria um ano, dividido pelo intervalo de partos, isso aí você poderia obter essa fertilidade real, tá certo? O pessoal aí da reprodução gosta muito desse dado de fertilidade real, né, um outro jeito que a gente pode medir também é a taxa de não retorno ao cio, né, ou seja, quanto por cento daqueles animais que não deram cio de novo, se não deu cio de novo, sinal que ela, né, ela tá prenha, né, então isso é muito usado para rebanhos com, né, disseminação artificial, certo? A fertilidade estimada aí para o rebanho brasileiro tá em torno de 50%, né, principalmente, e são geralmente avaliações baseadas no intervalo de parto, né, e com esse índice tão baixo, galera, o número de animais então disponíveis não permite nenhuma intensidade de seleção, né, o que que significa isso? O que que não permite essa intensidade de seleção, né? Se eu tenho um índice de animal nascendo muito baixo, eu não consigo fazer uma pressão de seleção maior, selecionar, por exemplo, menos animais possível, né, porque quando eu seleciono menos animais, para esse animal ser selecionado, ele tem que ser muito bom, concorda? Estou selecionando, por exemplo, eu tenho um plantelado de mil animais, se eu selecionar 500 animais, o animal não precisa ser tão bom assim, basta ser melhor do que, né, do que 500. Agora, se eu for fazer uma seleção de mil animais e eu selecionar 100, opa, aí a coisa precisa, aperta, né, o animal tem que ser muito bom, ele tem que ser melhor do que pelo menos 900 animais ali para ser selecionado. Então, quanto maior a pressão de seleção, quanto menor o número de animais selecionados, maior a pressão de seleção, maior é o ganho genético, o animal cada vez está sendo selecionado, ele tem que ser muito bom, ele tem que ser excepcional para ser selecionado. Se o nosso índice é baixo de fertilidade, ou seja, se nasce menos animais do que deveria, nós não conseguimos ter, então, um reflexo economicamente importante para fazer uma seleção muito mais efetiva, entende? Foi por cá, pensando nisso, que foi desenvolvida uma característica chamada stayability, né, que é a habilidade permanência. O que é essa? É uma característica, até a gente chama de característica binária. O que ele faz é o seguinte, olha, aos 72 meses, quantas crias essa fêmea teve, né, e aí a gente observa se essa fêmea teve, por exemplo, uma, duas ou três crias, tá certo? O ideal é que ela tenha pelo menos três crias aos 70 meses, aproximadamente, né? Se ela não teve três crias nessa época, né, se ela teve, por exemplo, uma cria aos 70 meses, né, ela já tem que ser um pouco separada aí do plantel e tirada, porque é uma fêmea que não está valendo muito a pena manter ela no plantel, certo? Bom, mortalidade, né, mortalidade pré-natal, que é aquela quando o animal acabou de nascer, né, nós temos poucos estudos de incidência das naças ebuínas no Brasil, muito poucos estudos, né, mas existe, a gente sabe que existe, quando você anda aí, no, né, igual eu, às vezes, atendo algumas fazendas, né, a gente vê, sabe que isso existe, né, por exemplo, eu estou em contato direto com uma fazenda agora, né, se for um experimento lá, a gente vê essa mortalidade lá, pré-natal, ela tem, né, lá na fazenda é bem baixa, mas tem. Pós-natal, os dados são poucos criticáveis, né, devido à inexistência de informação aqui baixa, né, principalmente, é esperado, né, aqui no Brasil, e isso não é bom, 15% durante a fase de aleitamento e 5% na fase da pós-desmama, o que não é bom, né, o ideal para qualquer criação animal é que você tenha do nascimento até o abate, no máximo uns 8%, certo? Qualquer animal é esperado isso, né, então, acima disso é muito alto, tá bom? E aí a gente tem um problema, né, alta mortalidade no Brasil e baixa fertilidade, gente, aí é difícil, né, já nasce pouco, ainda morre, né, puberdade. Bom, aí a puberdade a gente mede na fêmea, né, a fêmea é medida como um indicativo de maturidade sexual, ou seja, é o início efetivo da reprodução sexual da fêmea e ela é avaliada sempre pelo primeiro cio, né, muitas vezes, o animal, às vezes, ele é emprenhado, não consegue observar o dia que foi a data do primeiro cio, mas a partir da data da, 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 né, do nascimento, do parto, você joga nove meses para trás, você tem aí, mais ou menos, a data da puberdade do animal, né, ou seja, quando ele teve o cio pela primeira vez, tá certo? E ele tá muito ligado à alimentação, manejo, clima, diferenças raciais individuais. Então, é que, Antônio, começa a responder um pouquinho também aquela pergunta que você fez, né, então, olha só, alimentação, manejo, por que manejo? Por exemplo, você sabe, né, você pode estimular as fêmeas a entrar no cio mais cedo, se ela, por exemplo, é, você pode estimular a fêmea a entrar no cio mais cedo, se ela, por exemplo, é, tá próximo, por exemplo, de um macho, alguma coisa assim, né, é, o que mais? O clima também influencia muito, né, principalmente, as diferenças raciais, ebuínos têm a tendência a ter uma puberdade mais alta, né, individuais também, tá certo? só um minutinho, pessoal, vou pedir só um pouquinho de, deixa só, tem alguém me ligando aqui, eu tô achando que é algo importante, só um minutinho, que o pessoal tá insistindo, só um minutinho, tá? Tchau, tchau, E aí Pessoal, desculpa, era um técnico da Vivo aqui, eu tinha reclamado, porque ontem eu não estava conseguindo acesso, anteontem, nem ontem, não estava conseguindo acesso direito ao Moodle, né? E aí, quando foi, aí eu reclamei lá na Viva e eles vieram. Mas eu falei com eles que agora eu não posso, não, eu estou dando aula. Então, vamos voltar aqui, pessoal. Então, continuando. Então, Antônio, aqui começa a explicar um pouquinho, né? O que eu estava falando para vocês, então. Então, a própria diferença racial, os ebuínos, eles têm uma tendência mais a acabar, assim, sendo mais tardios, né? Tinha um professor meu que gostava muito de brincar e falava, assim, que zebuína é tão, assim, difícil, às vezes, a parte é produtiva, porque é um animal que tem mais tendência a ter silencioso, né? O macho mesmo, se você ficar próximo do macho olhando, muitas vezes ele não sobe na fêmea, tá certo? Então, ele brincava e falava, assim, que o taurino, ele faz sexo e o zebuíno faz amor, porque o taurino, ele é muito mais, né, mais prolífico, mais desinibido, um alibido muito mais forte, e o indivíduo já chega e já cobra a fêmea, né? Às vezes você está ainda tentando segurar a fêmea ali e já está cobrindo, não quer nem saber. Já o zebuíno não é bem assim, não, é certo? Ele tem mais um portejo, demora um pouco mais, tá? Com relação também à puberdade, poucas informações para as raças zebuínas, né? Em relação à idade da primeira cria, né, que é importante para a gente ter noção da puberdade, tá certo? O professor Mário Paulino, lá no Sincódio de 2010, ele tinha já preconizado o seguinte, a idade do primeiro serviço das novilhas no Brasil, né, das novilhas zebuínas, está em torno de 28 a 39 meses, né? Com a idade do primeiro pato entre 37 e 48 meses, é alto demais da cota de escaleta, tá certo? É alto demais, né? E aí, existe um ganho compensatório, que a idade do primeiro serviço aos 24, 27 meses, né? A idade da primeira cria é 24, 27 meses, mas com uso de suplementação, né? Suplementos múltiplos de baixo consumo, né? Então, você conseguia reduzir isso aí. Então, só com a alimentação você já consegue mexer bem, tá certo? Aqui, eu não vou ficar perdendo muito tempo com isso aqui, não, mas é só para a gente ver um pouco sobre as alterações fisiológicas e endócrinas durante o período pré-puberdade aí, né, em novilhas taurinas, como é que funciona, tá certo? Depois a gente está com, vamos falar assim, com o tempo em perda um pouquinho curto, mas a gente passa por isso aí. A professora Aline deve ter falado muito sobre isso com vocês também, né? Aqui é uma curva de produção de forragem no Brasil, né? E, aliada à necessidade de ganho e rebanho, então, o que é que vocês observam é o seguinte, em vermelho é a estação nossa de monta, né? Então, uma estação de monta que é em torno ali de janeiro a fevereiro, né? Ela pega um pouquinho de dezembro aqui, né? Um pouquinho de dezembro, finalzinho de dezembro ali perto do Natal, e vem janeiro, fevereiro, toda a estação de monta. Imagina que esse animal vai nascer nove meses depois, né? Então, o animal que foi aqui no Unicine de Janeiro, né? Então, em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro, ele vai começar a nascer aqui em setembro, né? Então, em setembro é que ele começa a nascer, né? Que são as estações de parição, que está aqui, ó. Olha aqui as estações de parição, né? Então, vai parir ali por volta de setembro, outubro, novembro, dezembro ali, né? No finalzinho de setembro até o mês de dezembro, essas são as estações de produção, de parição. Mas, e a produção de forragem? Olha a produção de forragem, como é que ela é, né? Começa as chuvas aqui em outubro, então a produção de forragem começa a aumentar bastante, né? Aí, depois, ela cai repentinamente aqui, no final de fevereiro, às vezes março, e aí, quando chega em maio e junho, nós estamos zerados aqui, né? De forragem. E é justamente nessa época que o rebanho começa a ter uma necessidade boa, né? Então, ela começa a crescer aqui, ó. Então, o animal aqui, ele não tem nutrição boa aqui, né? O que vai acontecer? Ele vai chegar aqui na estação de monta em atraso, tá certo? Por que que é em atraso? Por que ele não tem uma nutrição boa quando ele deveria ter? E esse é o grande problema nosso também. Então, o nosso problema é climático também. Por isso, a importância do manejo nutricional, pra gente evitar acontecer isso aqui, tá? Puberdade também. Existem alguns rótulos, né? Que o animal ser sexualmente tardio, principalmente o zebu, né? Então, por que que ele é sexualmente tardio? Bom, o animal perde peso por causa dessa flutuação nutricional, né? Aquela história do boi sanfono, né? Principalmente por causa de escassez, abundância de forragens aí, né? E é isso que acaba, então, fazendo com que a puberdade acaba alongando ainda mais. E aí, a gente tem esses problemas aí de primeiro parto mais alto, tá certo? Então, por isso, a importância da melhoria das condições de alimentação, principalmente da fêmea precoce, no período da seca, pra que ela chegue com toda a capacidade, né? Fisiológica dela, pra ela poder reciclar, né? Idade ao primeiro parto é reflete direto da taxa de crescimento, né? Se o animal tem uma velocidade de crescimento alto, ela vai ter uma idade de primeiro parto mais cedo, tá certo? A idade de puberdade também relaciona-se bem favorável, né? Negativamente com a velocidade de crescimento, ou seja, aquilo que eu acabei de falar, animais que crescem mais rápido tendem a ter uma idade de puberdade bem mais cedo. Existe uma correlação genética muito importante, a gente já falou sobre isso, entre perímetro escrotal e idade ao primeiro parto, né? PP14. Os indivíduos machos que têm maior perímetro escrotal têm uma tendência a ter fêmeas com a idade ao primeiro parto mais cedo. Por que é isso, professor? Porque já foi observado que os mesmos genes que estão envolvidos no tamanho do perímetro do escroto do animal, ou seja, naqueles, né, os genes que fazem que o escroto do animal tenha maior tamanho, nas fêmeas ele age para diminuir, né, a idade do primeiro parto, ou seja, para entrar em si mais cedo. Então, por isso que é uma boa relação de você fazer uma seleção. O pessoal tá me ligando de novo, só um minutinho. Alô? Sim, pois não? Não, minha linda, não é o... Não, minha linda, não é o... Não, minha linda, não é o... É, tá tenso, viu, Antônio? O que que acontece? Vocês marcam com a gente, ó, marquei com eles cedo, para vir cedo, que as... Né, ainda falei com a menina assim, ó, 10h30 eu tenho aula. Eles não chegaram no horário e agora quer que a gente fique todo jeito. Falei, não, agora não dá, gente, agora estou em aula, não vou acabar os meus alunos, não. Então, voltando aqui, é... A herdabilidade ao primeiro parto é de baixa moderada, então, é, assim, de certa forma, pode ter alguma resposta à seleção, né? Mas, vamos lembrar o seguinte, lá do melhoramento animal, teoria do melhoramento animal, quando a herdabilidade é baixa, né, a gente pode fazer a seleção principalmente, né, usando o quê? Usando a informação de filhas, não é isso? Tá lembrado lá, né, a gente faz aquele teste de progene, né? Então, o teste de progene é muito indicado para a herdabilidade baixa, a gente faz isso, né, na prática. E a agropecuária CFM, né, é... Desde 2003, eles têm esse desafio de obter novidas de 14 meses, né, uma seleção que eu chamo de PP-14. O que é essa PP-14? Probabilidade de preenche aos 14 meses, tá certo? Desde 93, que eles vêm selecionando animais, touros, né, selecionando touros, cujas filhas têm, né, idade ao primeiro parto aí, probabilidade de preenche aos 14 meses. Não é idade ao primeiro parto, não. Probabilidade de preenche aos 14 meses. Uma fêmea que tem probabilidade de preenche aos 14 meses, que ela vai emprenhar em 14 meses, ela vai ter parto aí aos 23 meses, aproximadamente, aí, né? Certinho? Vou passar rapidinho isso aqui, tá? Isso aqui é só para mostrar a herdabilidade da PP-14, 0,73, é responsiva, né? Uma herdabilidade 0,73, é bom demais da conta, você tá doido, certo? Então, bom demais, né? Intervalos de partos, né, intervalo de parto, o que que ele é o intervalo de parto? Ele é somado, a soma do período de serviço, mais o período de gestação. O período de serviço é aquele período que a mãe afirma fica vazia, né? Mais o período de gestação. O ideal, então, do intervalo de parto seria 365 dias, porque se você tem 365 dias, com o período de serviço de 75 a 80 dias, e o gestação de nós de 290 dias, você vai ter, né, um bezerro vacaando, que é o ideal, né? É limitada pela intensidade de seleção, né? Por que que é limitada pela intensidade de seleção? Porque a gente não tá conseguindo ter, né, animais suficientes, por causa da baixa de números de animais nascidos, pra gente conseguir ter uma intensidade de seleção muito maior, né? A média geral da idade ao primeiro parto é em torno de, né, de 16 meses, né? Desculpa, de intervalo de parto é de 16 meses. Então, 16 meses, galera, a gente tá 4 meses aí longe, né, do que é o ideal, né? Então, não é interessante não, tá certo? A média geral das fazendas comerciais, às vezes, acima de 20 meses, os dados não oficiais, né? E isso faz com que o animal, então, que as fêmeas, elas estão entrando em idade ao primeiro parto muito mais tarde. Essas fêmeas, então, que tentam em idade primeiro, né, desculpa, em primeiro parto, não, ao intervalo de parto muito mais tarde, 20 meses. Ou seja, isso mostra que a fêmea tá praticamente passando um ano inteiro vazia. E um ano inteiro vazia, ela tá, de certa forma, dando prejuízo, tá certo? Por quê? Porque o período de serviço dela tá muito alto, tá? Pra ela ter 20 meses aqui, ó, ela tá tendo 10 meses de período de serviço. Ou seja, 10 meses vazia, 10 a 11 meses vazia, né? Considerando que ela vai 20 meses aqui, menos 9 meses de gestação, 11 meses. Então, tá ficando 11 meses vazia. Então, 11 meses vazia, tá 11 meses comendo e não te dando nada de lucro, tá certo? Bom, vamos passar aqui um pouquinho. Agora a gente vem também pelo número médio de crias, né? O número médio em torno de 4 vacas, 4 animais para as vacas e buínas. Isso é baixo, ideal seria que isso fosse muito maior, né? Muito maior, né? Em torno de 8, por exemplo. Isso reduz a intensidade de seleção, porque tá nascendo menos animais do que deveria nascer, né? Se a gente tivesse um bezerro vaca ano, a gente teria condição de ter muito maior número médio de crias por vaca. Ou seja, uma vaca dando 8 crias aí a vida toda, né? Então, se esse animal não aumenta esse número aqui de 4 para maior, para 8, então você não consegue um bezerro vaca ano. E aí, o que que tem? O progresso genético fica mais lento ainda, tá certo? Então, se você consegue, por exemplo, ter um progresso genético muito mais rápido, entenda o seguinte, para que um progresso genético seja maior, seja mais efetivo, você tem que ter mais gerações, né? Você depende das gerações. O que que seria geração? Uma geração é quando o indivíduo nasce, ele cresce e deixa o descendente vivo, fértil, vivo, né? Então, isso é uma geração. Então, você entende o seguinte, se esse animal leva 5 anos para isso tudo acontecer, né? Para eu ter 5 gerações, eu vou levar quase 25 anos, certo? Se eu consigo reduzir isso ao máximo, né? Então, antes de pouco, se eu consigo uma fêmea que conseguiu emprenhar aos 14 meses, que deixou o primeiro descendente vivo dela, né? Fértil, aos 23 meses, 24 meses aproximadamente, ou seja, 2 anos, e que esse descendente depois, ele vai, né, entrar em, esse descendente, então, ele vai entrar depois em emprenheiros, aos 14 meses de novo, aos 15 meses novamente. Então, você entende o seguinte, que ele vai ter um intervalo de geração de 3 anos aí, né? Um intervalo de geração de 3 anos, você imagina, em 25 anos, você teria 8 gerações, ao passo que com 5 anos, você teria só 5. Concorda que, se você está fazendo seleção desde a primeira geração, 5 gerações, você vai atingir um certo nível de seleção. 8, você vai atingir muito maior. Então, quanto maior o número de gerações, maior é o progresso genético. E, se você não consegue um número médio de crias, então, o suficiente, você também tem baixa efetividade nisso aí. Tá certo? Existe uma formulazinha, né, que é essa aí que vocês estão vendo, ó, onde n aqui, ó, é o número de crias, né, o IP é o intervalo de parto, né, V é a vida produtiva do animal, e esse P aqui é a permanência da vaca no rebanho após o último parto. Tá certo? Então, isso aqui, isso tudo pode ajudar para você poder ter, né, um número médio de crias mais baixo, tá? E isso mostra também a importância do intervalo de parto. Então, até nós demos um exemplo aqui, ó, se o intervalo de parto é de 20 meses, né, que a gente viu que é o que está acontecendo no Brasil, né, intervalo de parto de 20 meses, né, a permanência da vaca no rebanho após o último parto é de 8 meses, ou seja, fica 8 meses vazia, né, aproximadamente até isso, que é a média, né, e a vida produtiva do animal é só de 60 meses, você vai ter em torno de 3,6 crias apenas, tá certo? Que é mais ou menos o que está acontecendo no Brasil, é isso aí, né? Então, olha só, você tem que reduzir o intervalo de parto, né, para 12 meses, para você cair isso aqui, para você diminuir isso aqui, né, a permanência da vaca no rebanho após o último parto, é possível reduzir isso aqui drasticamente também, e aumentar a vida produtiva do animal, passar para mais de 60 meses, né, e aí você consegue ter muito mais número de crias aí, certo? Bom, alguns índices reprodutivos ideais, para a gente, né, fechar essa parte de fêmeas, bom, o ideal é que a gente tenha, então, intervalo de parto em torno de 12 meses, que a gestação seja em torno de 283 dias, a gente coloca aqui... Oi, pode falar. É, a gente perguntar, quando vai fazer essas análises aí, que faz a média, que em média é 20 meses, para poder fazer, para ela gerar, né, para ela parar de novo, em média leva em consideração, faz a pesquisa em todos os tipos de propriedade, ou leva em consideração mais a propriedade pequena, as grandes propriedades onde tem intensificação? Geral. Pequeno, médio e grande. Porque, quando considerado... Porque o Brasil tem uma boa produção, mas considerado que os pequenos, que eu crio em modo extensivo, aí sim, é muito relaxado, né? Eles preocupam, quando o boi cobrir vai nascer, se não cobrir não nasceu. Você está falando... Não sei se você tem a oportunidade de estar aqui na primeira aula, semana passada, a gente falou exatamente isso. Não sei se você está lembrando. Eu falei assim, olha, o Brasil está aumentando a área de pasto sem precisar. Sem precisar. Nossa área de pasto está indo para o... Não sei se você chegou, estava na aula, na hora que eu mostrei os animais caminhando ali para a região norte do país, principalmente Rondônia, Pará, o sul da Amazônia. Então, você percebe esse avanço do gado de corte para essa área, para tentar aumentar a área sem precisão. Está vendo que só melhorando os índices reprodutivos, você conseguiria atingir isso muito mais. O Márcio está querendo produzir em área, mas em vez de melhorar a quantidade. Os caras estão tentando aumentar a área para ter mais animais, mas não mexe na eficiência. Você está entendendo? Você não trabalha na eficiência. E aí, realmente, você vai precisar. E vai se empolgar. Pode derrubar a floresta amazônica inteira, que aí vai chegar na capacidade limite de produção que é territorial, e você não vai conseguir aumentar mais. A não ser que você mexer nos índices reprodutivos. Você está entendendo? E esse também parte mais para aquela banda de lá, porque o valor do alqueiro é muito barato. Muito mais barato. Muito mais barato. Foi o que aconteceu aqui na década de 70 aqui. Né? Hoje, agora, que está caro, aí eles estão indo para lá. Aí eles procuram fazer comprar terra barato do que investir um pouco para melhorar a quantidade. É. Você entendeu? Você entendeu? É isso aí. Você traduziu direitinho a coisa. Sendo que você pode mexer no índice reprodutivo. É muito diferente. Quando você pega, por exemplo, a criação de gado de corte, o problema do Brasil é que ficou essa história na cabeça do brasileiro, que ele precisa ter... Para ser um pecuarista, ele tem que ter área grande. E ficou isso na cabeça. Certo? Tudo bem que o Estado... Até você tem grandes indivíduos que tem lá de fundiários. Na Austrália também você vai ter isso. Mas você tem outros países que são importantes produtores de gado de corte e que não são de grande produtor. É gente de pequena e média de produção. Os países europeus, eles produzem gado de corte também. E eles são o quê? Pequena e média de produção. Lá você não tem lá de fundiário. Você entende isso? Mas o que os caras têm lá de muito bem feito? Isso aqui, ó. Índices reprodutivos ideais. Os caras trabalharam nisso aqui. Entendeu? Nos Estados Unidos você vai ver os camaradas também trabalhando nisso aqui. Você vai ver na Argentina, cara. A Argentina é um top de um produtor de gado de corte. É um importante exportador de gado de corte. E por que? Olha só. Olha o tamanho da Argentina ao tamanho do Brasil. E por que que eles lá, com espaço pequeno, eles ainda conseguem ser muito bons? Porque os caras lá trabalham nisso aqui, ó. Né? Intervalho de par de 12 meses. Gestação dentro da... Gestação tudo bem. Isso aqui você não altera. 283 dias. Não tem como você alterar. Mas tem como você alterar o período de serviço para baixo. Né? 80 dias aproximadamente aí. Os caras estão trabalhando aí até com 10 meses aí. 11 meses, né? Então você consegue trabalhar isso aqui, ó. Né? Tranquilamente. Né? Um período seco aí de 60 dias de descanso. Os camaradas às vezes colocam muito mais tempo. Né? Então você consegue trabalhar isso aí. Então a Argentina, Uruguai. Olha o tamanho do Uruguai. Uruguai é menor do que o estado de São Paulo. Muito menor. O estado de Goiás, a dole do Uruguai. Uruguai é um importante exportador de carne forte. De carne... Desculpa. De carne, né? Unido de gado de forte aí. Tá certo? E só mexendo em índices reprodutivos. Você traduziu muito bem. Pode abrir a área que for. Não vai ser pouco, não. Pode ir para a Marte. Se não mexer em índice reprodutivo, não vai conseguir produzir o que a população precisa. Entendeu? Professor. Desculpa estar atrapalhando a aula. Não está atrapalhando, meu amigo. Você está ajudando. Pode ficar à vontade. Mas o senhor para para pensar que às vezes isso também é desdeixo dos profissionais da área enfocar nesse rumo aí? Cara, é. Mas o que a gente tem percebido? Já melhorou bem, viu, Iago? Era bem pior. O que a gente percebe é o seguinte. E isso é interessante. Quando você começa a perceber a criação dos cursos de zootecnia do Brasil, a capacidade que esses zootecnistas, esses novos zootecnistas estão indo para as fazendas, esses índices estão melhorando. Acredita? Esses índices vêm melhorando. Então, aí já é uma crítica que eu faço. Até então, a criação de gado do Brasil estava na mão de médico veterinário e de agrônomo. Agora que está chegando a galera que mede essas coisas, a galera que pega ali na ponta do lápis e começa a medir e mostrar que está errado, que são nós, aí a coisa começa a andar. Está certo? Então, é visível. O senhor acha também essa limitação da área que a gente pode mexer influencia muito também? Porque, tipo, igual a gente conversou sobre aquela questão do protocolo. Na prática em si, não acontece desse jeito. Então, vamos dizer, não só nós fomos zootecnistas, como técnico, como o próprio peão que eu adquiro conhecimento ali na área, vendo fazer, faz. Mas isso dá certo, dá uma limitação para a gente mexer, porque se a gente sofrer uma denúncia, já era. Não, e isso acaba sendo protecionista, né? De certa forma, é uma proteção por área, né? Porque, por exemplo, tudo bem, se for algo que você precisa invadir o animal, eu não concordo com o zootecnista fazer, não. Nunca vou concordar, está certo? Mas se é algo que você não precisa disso, por exemplo, fazer o ultrassom do animal, você não está sendo invasivo, né? Para diagnosticar, por exemplo, preenheiros. Você não está sendo invasivo, e o zootecnista você não pode fazer. Fazer o protocolo. Você não está sendo invasivo, né? E o zootecnista você não pode fazer. Então, acaba nos limitando mais, ainda mais. E mesmo assim, a gente ainda consegue melhorar demais isso aí. Está certo? Bom, só para a gente andar um pouquinho mais rápido aqui, algumas práticas para melhorar a eficiência reprodutiva das fêmeas. Adotar estações de monta, né? Você reduz muito problemas reprodutivos, uso mais racional da mão de obra, estação de monta diferenciada para fêmeas de primeira cria é necessário. Outros países fazem isso, como a Austrália, por exemplo, os Estados Unidos, e funciona muito bem. Então, por isso, a importância da estação de monta. Presença do touro, né? Principalmente do rufião. Não aquele touro para cobrir as fêmeas, mas do macho inteiro, né? Antes da estação de monta, principalmente novilhas, para estimulação dos feromônios da fêmea, né? No caso, o macho, né? Com seus feromônios para estimular essa fêmea a entrar no sinho mais cedo. Mas aí precisa de ser um rufião, está certo? O desvio do pênis lateralmente para que ele não consiga cobrir a fêmea, né? Esses feromônios estimulam o eixo hipotalâmico hipofisário gonadal, o que faz com que existe, né? Há uma resposta fisiológica para a fêmea entrar no sinho mais cedo, né? E também a resposta depende do nível nutricional, está certo? Além disso, seleção mais eficiente, principalmente da parte reprodutiva das fêmeas, eliminar novilhas que falham em conceber após um tempo razoável de exposição, eliminar vacas que ficam vazias em um determinado ano, por exemplo, está certo? Eliminar vacas vazias por dois anos consecutivos, fêmeas velhas com defeitos fenotípicos, principalmente de apurno, também têm que ser eliminadas, né? Fêmeas com baixa habilidade materna, também é importante, tá? Principalmente após o desmame da primeira cria, né? Eliminar fêmeas que apresentam dificuldades de parto, garro, bezerro, não é interessante ficar, está certo? Selecionar novilhas, porque isso passa para os seus descendentes, tá? Selecionar novilhas mais pesadas que estejam ciclando há mais tempo, selecionar fêmeas que conceberam mais precocemente na estação de monta, isso é importante, observar essas fêmeas, por isso a importância da medição, tá? Com relação à eficiência reprodutiva dos machos, a gente pode observar isso pela puberdade, pela circunferência escrotal, pela libido, pela capacidade de serviço, pela qualidade do sêmen, né? No caso de puberdade, a previsência da libido e do desejo pela fêmea é uma das coisas que a gente pode observar, né? Pode observar também pela produção de espermatozóide em quantidades e qualidades satisfatórias ou pelo desenvolvimento dos órgãos secundários, dos sexuais primários, né? Que seria o próprio pênis e o circunferência escrotal que possibilita a cópia, né? Existe uma correlação genética negativa e favorável de ganho de peso e a idade de puberdade, né? Ou seja, animais que têm o maior ganho de peso têm a idade de puberdade mais cedo, isso é favorável, né? Em taurins, a idade de puberdade é alcançada em torno de 13 a 15 meses, são muito mais precoces. Já os heboínos, ela atinge a idade, a puberdade é aos 18 a 24 meses aí, certo? A circunferência escrotal é uma medida muito importante, a gente faz essa mensuração aos 205, aos 305 e aos 550 dias, né? Então, aqui, aos 205 que é desmama, aos 365 que é um ano e aos 550 que é um ano e meio depois, tá certo? Por que isso, né? Se eu observar, né? Começar a ter essa medida para observar, para ter variabilidade e fazer seleção dos animais, é uma medida de fácil obtenção, muito simples de ser feita, apresenta estabilidade média, alta, de 0,4 a 0,7, então, é responsiva a seleção, possui alta repetibilidade também, né? E é importante porque tem correlação genética com características de crescimento e de reprodução, né? A gente vive isso aí agora, igual a linha, né? Machos com maior circunferência escrotal têm a tendência a ter filhas que, com a idade, é o primeiro parto mais cedo, né? E olha aí, ó, 0,77, menos 0,77. Isso é uma correlação muito alta, né? E negativo por quê? O que é que é negativo? Machos com maior tamanho de circunferência escrotal terão menores tempos de filhas, né? Filhos com menores tempos para a idade ao primeiro parto aí e também a PP14, que é a probabilidade de preencher aos 14 meses, tá certo? Então, é muito importante, tá? Além disso, de modo geral, as correlações genéticas entre circunferência escrotal e características reprodutivas da fêmeas são favoráveis e nas direções desejáveis, os mesmos hormônios, né, FSH e LH que atuam nas bondas masculinas também vão atuar nas bondas femininas, né? E aí, ó, em 2000, esse autor apresentou, então, né, o Sarreiro, uma correlação genética entre circunferência escrotal e libido do macho de 0,60. Não é uma correlação tão alta, mas já dá para imaginar o seguinte, machos com maiores circunferências escrotais possuem maior libido. E o libido é muito importante, que é aquela procura do macho pela fêmea, que é o que a gente quer, né? Libido. Então, avalia a espontaneidade do touro para montar e efetuar a cópula. Os hebuínos possuem boa libido, mas é aquela que eu falei para vocês, uma reação bem discreta em provas de comportamento sexual, a gente faz essas provas de comportamento sexual, deixa uma fêmea próxima dele, vê quanto tempo ele leva para subir na fêmea, tá certo? O menor tempo é o melhor possível, quanto mais rápido o macho sobe na fêmea, indica maior potência de libido dele, de maior vontade de ele procurar fêmea, e isso que a gente avalia, tá certo? A gente quer em machos com alto libido, né? Por isso que eu brinquei aqui, que às vezes o macho, os hebuínos gostam de fazer amor, e os hebuínos eles fazem sexo, eles não estão nem aí, tá certo? Capacidade de serviço, que é mostrado com o número de montas que efetuadas pelo reprodutor em um determinado tempo, né? Ela é, a arredabilidade é de média, mais ou menos, tá certo? É, a gente precisa pensar que, né, isso tem que ter, olhar com parcimônia, porque é o seguinte, eu quero que um reprodutor, ele esteja sempre apto a montar sempre na fêmea, né? Mas eu tenho que levar em consideração também o número de fêmeas que eu tenho para esse reprodutor dar conta, porque se for muito alto, ele não vai dar conta também, né? Por que que ela não dá conta, professor? Ui, porque a produção de espermatozóide, que a gente viu lá na genética, ela leva um tempo, né? Leva um tempo entre o espermatozóide ser produzido e ele conseguir amadurecer. Por isso a importância do tamanho do saco escrotal, né? Se eu tenho um testículo grande, eu tenho mais capacidade para produzir mais sêmen, né? E aí eu consigo ter, né, produzir mais sêmen, não, mais espermatozóides, e eu consigo ter sêmen com maior quantidade de espermatozóides possível. Essa é a ideia, certo? Além disso, também a gente mede a qualidade do sêmen, né? A importância, principalmente para a pecuária do Porto do Brasil, essa qualidade do sêmen, porque nós temos ainda muito monta natural em condições extensivas, né? E o que a gente vai observar no sêmen? Motilidade, vigor espermático, turbilionamento, né? Ele permite melhorar essa relação de touro, a um touro para cada 25, né? Fêmeas, aproximadamente. Eu posso usar até um touro para cada 40 fêmeas, se eu, de acordo com a qualidade do sêmen, do animal, né? A média é um touro a cada 30 fêmeas, aproximadamente, tá certo? Até 40, 50, mas a gente usa mais ou menos um touro para 30 fêmeas, né? As rentabilidades para a qualidade de sêmen são poucos consistentes até hoje, né? E as circunferências corotais e qualidade do sêmen podem ser medidas, principalmente, através do exame andrológico aí, né? Alguém vai fazer alguma pergunta? Bom, e para a seleção, então? Para a gente selecionar machos, né? Para eficiência reprodutiva, para melhoras eficiências reprodutivas. Bom, o ideal é eliminar touros de baixa fertilidade, para apresentar em baixa capacidade de serviço, ou de qualidade espermática. Se o animal tem baixa qualidade espermática, já retira ele. Se a capacidade de serviço dele, ou seja, se aquele touro, ele montou em uma fêmea agora, ele leva mais tempo para ele montar em outra fêmea, também a gente tem que eliminar esse touro, né? Selecionar sempre tourinhos com maior capacidade, maior circunferência escrotal possível, tá certo? Isso indica maior potencial para a produção de espermatozoides, né? Além disso, o animal deve ser geneticamente superior nos aspectos produtivos e reprodutivos, ou seja, eu não tenho que só olhar a reprodução, não, aí eu tenho que olhar outros aspectos, como velocidade, crescimento que esse animal tem, quanto tempo ele levou, por exemplo, peso ao ano, ao sobreano, né? Menor peso, né? Ao parto, isso tudo a gente tem que observar também, não só a parte reprodutiva, né? E, lógico, tem o livro de doenças, de anormalidades, né? Isso é importante. Ok, pessoal? Então, a gente fecha por aqui essa parte. Alguma dúvida aí a mais? Tranquilo? Por enquanto. Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Bom, amanhã a gente fecha essa parte aí, se Deus quiser, tá certo? Com as outras características que foram faltando. Hoje nós só falamos de reprodução, a gente gosta sempre de começar com reprodução, porque é muita coisa, as outras é menos, né? Então, a mensagem que eu quero que vocês saiam dessa aula lembrando, olha, a gente precisa melhorar a capacidade reprodutiva dos nossos animais. Não adianta aumentar a área se você não melhorar na eficiência. Nunca vai adiantar. Não há área que seja possível se você não melhorar a eficiência dos animais, tá certo? Isso é importante, vocês têm que lembrar disso aí, tá? Que eu quero que vocês formem com essa cabeça. Beleza? Pessoal, então, fiquem com Deus. Até a próxima aula, que vai ser amanhã, tá certo? E aí amanhã a gente continua, tá? Certinho, professor. Obrigadão. Certinho, professor. Com Deus também. Com Deus também. Tchau, tchau. Obrigadão. Foi bom. Foi bom.